Música Eu conheço a Dona Anete desde que eu me entendo por gente, porque ela foi professora dos meus pais e ela era muito, é, muito amiga da minha tia Benoca, que também é uma ditadora cultural que nem a Dona Anete. Elas sempre andavam juntas em Igarapemiri e a Dona Anete tinha um grupo folclórico, cara, aquilo era um negócio que ela inventou, que chamava Canarana, e as minhas primas mais velhas todas dançavam nesse grupo. Então eu, pirralha já lá em Igarapemiri, ia sempre, via a apresentação das meninas e eram danças africanas, elas dançavam com lençóis e turbantes e aí contavam a história de Dandara, de Zumbi dos Palmares. Eu sempre via ali a Dona Anete como andando junto com a Tia Benoca, o grupo, elas escreviam as músicas e eles sempre iam também se apresentar em Belém. Quando eu fui fazer uma análise do grupo Canarana, eu descobri que o grupo Canarana, ele trabalhava apenas com os curimbós, que são os tambores do carimbó, e ela cantando. Então a parte harmônica não tinha, era mais percussão mesmo e canto. E aí ali no lundu, no carimbó, que são ritmos nossos aqui, eram desenvolvidos dentro do Canarana com as composições que ela fazia ali para cada... Então na verdade era uma continuação da aula de história, passava ali para as apresentações. Falava ali do lundu, que veio dos negros e tudo mais, e aí apresentava ali com uma composição falando de tudo isso e a dança sendo executada ali. Mas nós tínhamos um clube muito famoso aqui em Garapemirim, o Boêmio, que era o Clube da Esquina, onde a minha mãe contava para a gente que os horários de aula dela tinham que ser diferenciados, porque na sexta-feira à noite ela não podia dar aula à noite, porque sexta-feira à noite era o dia do Clube da Esquina, onde ela ia para lá, sentava lá e tudo, esperando a vez de chamarem ela para fazer uma participação. Onde lá ela ia cantar as Serestas, ia cantar os boleros. Mas assim, quando veio de Belém já colocou dois grupos de carimbó, que era o Chamego Mirijoara, que iniciamos com o Chamego Mirijoara, depois Raízes do Pará. E nesses dois grupos ela tocou o carimbó. Mediante isso, cantava na Álvaro Adolfo, chegou na Álvaro Adolfo e bem perto da Álvaro Adolfo tinha um bar, que se chamava Rabá do Más. Era um ponto de cultura que ali, onde vários grupos se apresentavam. Porém, ninguém sabia que ali morava Ionete da Silveira Gama, uma pesquisadora, que já tinha cantado também, tinha outros grupos de carimbó, lá em Garapemirim. E aí começamos a frequentar, nessa época eu já morava com ela, e nós começamos a frequentar esse carimbó, para dançar, para tomar uma cervejinha, para conversar com os amigos. E aí ela foi se enturmando. E aí ela disse para uma das pessoas que organizava lá um evento, um ponto lá de cultura, que ela cantava. Aí era uma oportunidade para ela cantar lá. Isso, na frente desse ponto de cultura, existia uma casa onde os meninos do coletivo Rádio Cipó ensaiavam. E escutaram a música, a voz dela, ela cantando e a voz dela. E achavam que era a voz que eles precisavam para a banda deles. E no coletivo Rádio Cipó, eu fui convidado para produzir junto com a banda, e também ser o baixista. E ele também veio, e a Dona Onete veio. Aí a gente se uniu ali, foi o conhecer mesmo, ali que a gente foi se conhecer, junto com a turma, Renato Chalú, Carlinho, e toda aquela turma do coletivo, Rato Boy, Rodrigo Jamanta. O mestre Laurentino fazia parte mais rock'n'roll, rock'n'roll e tal, rock'n'roll. E a Dona Onete, com esse lado dela, do carimbó, que ela tinha um grupo de carimbó lá na rua, os meninos sempre escutavam, e a voz dela era pesada, como se tivesse um drive, então a gente achava o máximo. E a partir dali, a gente começou a fazer experimentações com as músicas deles. Assim, que o mestre Laurentino, além do excelente compositor, um excelente tocador de harmônica de boca. E no coletivo, na parte eletrônica, então casou muito bem aquela modernidade com o acústico, e a Dona Onete deu todo o glamour. E essa entrada dela no coletivo Rádio Cipó, ela já estava com 63 anos. Isso ela já tinha a vida de grapemiri, dizendo que não queria mais nada, não queria mais carimbó, queria descansar. Então, ela achava que ela já estava velha o suficiente para não querer mais se envolver com música. Mestre Laurentino, o senhor sempre estava com a Dona Onete. Inclusive, Dona Onete sempre diz que você deixe muita força para ela voltar para o meio artístico e tudo. Fala sobre isso. É uma grande amiga minha, Dona Onete. Ih, rapaz. Brincadeira, meu. Tem uns estereótipos de artista, que tem aquela coisa, talvez até venha dos Beatles, aquela coisa que eles começaram novos, eram novinhos, eram ídolos, aí formou o mercado de ídolos da música, desde os anos 60, aquela coisa assim, que é muito forte na nossa cultura. Então, ela entra num cenário como se fosse uma mestra. Primeiro a gente briga. Primeiro a gente entra em uma briga. Eles querem uma coisa. Eu não toco nada, mas eu chego com a música pronta. Eu quero aquilo. Eu não sei se é recorrega, não sei se é trompete, eu não sei o quê. Eu sei que eu quero com aquilo. Pronto, eu já trago o pronto. Aí, pronto, ela já inventou. Aí eles ficam naquilo, numa briga. Eles ficam lá e caíram brigando e eles brigando até que a gente chega num consenso. E aí a música frui do meu jeito, mas com o jeito também, pegando um pouquinho deles. O tradicional, não levaram vocês nem um grupo de carimbó, não? Você foi ver um carimbó? Que é pau e corda, e toca, tem um saxofone, mas é tudo batido, uma araca. É lindo. O carimbó eu acho muito bonito. Mas eu trouxe uma outra proposta, letra que eu falo de amor, não só de bicho, porque eu uso muito os pássaros, sereia, mexem muito com essa parte, areia, praia, e eu falo de outras coisas no meu carimbó. Então, quando eu falo, tem uma música que eu falo, o pessoal até já sabe o que eu assim, uma boca pintada, uma saia rodada e pé no chão, que é a faceira. Faz lembrar o quê? Aí o pessoal já diz assim, faz lembrar o quê? Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Aí que eu vou cantar o carimbó, que é a mulher faceira. Ela bota uma flor no cabelo, solta, uma saia rodada, pé no chão, e ela dança a noite inteira, carimbó. Para onde daí? Ela está suada dançando carimbó, e não cansa. Nem ela, nem ele. E esse carimbó, que eu digo que é o carimbó nosso, verdadeiro, caboclo mesmo. E eu faço um carimbó dando mais um pouco de chamego, sabe? Chamego quer dizer mais um, falando mais de amor, no meu carimbó. É isso que é um sabor diferente. Eu sinto o carimbó chamegado como se você tomasse um banho de cheiro, um banho de rio, um banho de garapé, sabe? Ela tem uma, essa malemolência dela quando canta e quando mexe o hombrinho dela, sou apaixonada por aquele hombrinho da Dona Nete, gente. Quando ela começa a mexer aquele hombrinho, para cantar, ô moreno, e ela fecha o olhinho, assim. E é sensorial para caramba, né? Você sente várias coisas em vários lugares do corpo, e ela tem esse poder, né? De despertar isso na gente. Então, a gente tem o carimbó pau e corda, que é o carimbó, digamos assim, mais o som primeiro, mais roots. E aí a gente tem um carimbó mais moderno, que já vem com elementos eletrônicos, com teclado, que foi uma coisa muito que o Pinduca fez. E a Dona Nete, ela faz um resgate desse carimbó pau e corda, mas colocando instrumentos de sopro, uma banda também muito potente, comandada pelo Pio Lobato. e com a presença dela, porque carimbó chamegado só é carimbó chamegado se tem Dona Nete. Se não tem Dona Nete, não é carimbó chamegado. Então, ela criou algo único. Um dos shows importantíssimos de Belém que aconteceu foi o Terroir, o projeto Terroir. Toda essa geração que até hoje ainda está aí só funciona porque passou de uma forma ou de outra pelo projeto Terroir, que era um projeto da emissora pública. E aí a gente foi para São Paulo e a primeira artista a se apresentar era ela, do projeto todo. O projeto todo, todo mundo, meu Deus, aquela ansiedade, empurraram ela para ser a primeira, para abrir o projeto. E ela segura a onda assim, lindamente. Ela não... Acho que foi o único momento que eu vi ela é um pouco nervosa. Um pouco nervosa, assim. Porque pela responsabilidade, porque ela tem uma noção de responsabilidade muito grande com essa coisa da movimentação. E aí foi só, porque em diante, assim, foi só um crescendo, assim, de segurança e tranquilidade, assim, que a gente aprende. Aí os marmãs já aprendem, né? Então, né? Agora, por outro lado, que é um dado biográfico da carreira dela, é que, no começo, mais lá para fora, e faz sentido, quer dizer, dá para entender melhor, a questão da idade dela, para ela ser idosa, a questão do preconceito ao idoso, lá foi pior, porque lá, que eu digo, fora do Brasil, para todos os lugares. E isso foi... Houve uma insistência da nossa parte, da nossa parte, de quem trabalha com ela aqui, e foram nossos parceiros no exterior. Foram alguns. Inclusive, alguns saíram foram substituídos por conta de falta de empenho mesmo. Não viam o que a gente via e o que aconteceu, né? Então, foi um percurso duro para... Não foi nada fácil. Eu nunca viajei com ela nas viagens internacionais, mas, todas as vezes que a gente falava com eles enquanto ela estava viajando, a recepção sempre foi muito calorosa. Todos os shows dela, até mesmo quando ela ficava assim, Ai, será que as pessoas vêm para cá? Está rolando um outro show. Mas na hora que ela sobe no palco, é absurdo, assim. Todo mundo rodeia ela. As pessoas podem não entender absolutamente nada do que ela está cantando, mas as pessoas estão ali, dançando, curtindo, aproveitando. O público se encanta muito. é quase unânime. Quem a conhece, teve uma ocasião para um especial para a televisão húngara há uns cinco anos atrás, em 2018, se não me engano, 2017, 2018. E ninguém a conhecia. Aí a TV estatal, que era quem estava promovendo, fez uma campanha três, quatro meses antes sobre Donald Nett, quem era a personagem em um teatro grande, dois mil lugares. Em duas semanas venderam todos os ingressos, porque as pessoas ficaram muito curiosas com quem ela é e a música que ela fazia, que ela faz. Até agora, todas são coisas minhas, mas essa que eu canto no primeiro CD que eu não queria gravar porque é mulher, quer dizer, era uma coisa ainda da gente, ouvindo o interior, mesmo aqui no Pará não estava esse movimento que agora está, que tudo é válido, todo mundo faz, que canta, mulher cantar para uma música como... Porque eu canto aquela música feitiço, quem é esta mulher? Eu digo, me diga, garçom, que aparece e desaparece nas noites de lua. seduz e vai embora, deixando no ar o seu perfume. Era um perfume da Avon que eu comprava, era encontro, era o perfume e melancia era o batom. Mas eu não queria cantar, porque era eu cantando uma coisa de mulher, aí uma história. Aí eu marco o André e disse, Dona Nete, não faça isso, cante. Aí eu criei a coragem e cantei. E esta música é uma das músicas minhas. Eu tenho várias, mas é uma das músicas minhas, que é uma história minha e que eu gosto muito. E quase não ouço tocar e nem coloco para tocar, mas foi o que me levou para gravar outros CDs, que agora estão aí, fora do Brasil. e eu vou deixar o filme. E aí eu vou deixar o filme. eu vou deixar o filme. Obrigado.